Olá, gente! Estamos agora para atravessar o famoso rio Araguaia, né? Estamos aqui na cidade de Xambioá, no estado do Tocantins, e lá do outro lado, na outra margem, como vocês percebem, é São Geraldo do Araguaia, que é uma cidade do Pará, do estado do Pará. Então, é muito interessante, é uma experiência bastante diferente, pois eu que sou formado em Geografia, a gente escuta muito falar entre os principais rios brasileiros, esses rios aqui desta região, entre eles o Araguaia, e ter essa experiência de hoje estar na margem, ontem eu dormi aqui em Xambioá, no Tocantins, e estar agora atravessando esse rio para outra margem, em São Geraldo do Araguaia, é uma experiência bastante interessante, que chega até a emocionar a gente, pois não me imaginava estar aqui, né? E viver tudo isso, estar passando nesses lugares, né? Então, queria compartilhar com vocês essa experiência, e fique acompanhando aí o nosso canal no YouTube, que eu vou trazer várias imagens, não só daqui, como das diferentes regiões que já passamos. Não se esquece de dar o like nesse vídeo, e curtir o nosso canal no YouTube, IGS Web.